O Filmworks Film Festival de 2013 oferece o Prêmio de Melhor Montagem para Ausência do Duelo. Fiquei muito surpreso, eu não esperava ganhar o prêmio de montagem do Ausência, por ser um documentário também, né? Mas eu fiquei muito feliz, muito feliz porque eu acho que o filme está muito bom, o filme é muito bacana, o Jardel, o diretor está de parabéns. Foi maravilhoso participar. Eu acho que o grande mérito do filme, do Ausência, da montagem dele, são os respiros que a gente conseguiu dar para o espectador se situar e entender um pouco da história. No dia em que eu morrer, eu quero ficar solitário, sem ninguém que eu conheça, para dormir em paz. É um filme carregado, tem muita emoção, fala de morte. Então eu acho que os planos longos, os planos parados, em silêncio, eles dão essa dinâmica, essa sensação de... Você está vivendo essa ausência, você está presenciando esse momento junto com o diretor, que é o personagem do documentário. Eu acho que a estrutura que eles dão para a gente, o Filmworks, é bacana. Eu acho que o mais legal é você entender por que você corta aqui, por que você corta ali, por que você deixa um tempo de respiro, por que você coloca um tal som em tal momento. Acho que esse é o fundamental. Isso eu aprendi nas aulas de Filmworks de edição. É para vocês esse prêmio. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu.